Salve rapaziada, aqui é Pedro do Papacapim, tudo beleza? Rapaziada, o vídeo de hoje é mostrando aí o coleirinho do meu amigo Dão lá de Arapiraca, o coleirinho Zidane Coleiro muito top rapaziada, segue com o vídeo Deixa o like no vídeo, que é muito bom pra estar ajudando o canal Tamo junto sempre Vê aí o coleirinho do parceiro Dão lá de Arapiraca, Alagoas Minha terra querida, Alagoas, principalmente Arapiraca que é a minha cidade Tchau 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 Tchau